Eu toquei aqui na quebrada deve fazer uns 10 anos no mínimo E aí eu coloquei, eu vejo vários camaradas das antigas, tá ligado? Hardcore Zona Norte presente, tá ligado? Vários punk aí presente das antigas E vários que eu não conhecia e que tão aí, tá ligado? Isso é porque a gente tá ativo, é porque a gente não para É porque a gente é punk pra sempre, pode crer? E o bagulho é esse aí mesmo Show! E aí a gente vai fazer um punk rock aí Dois livros, os vulgaram do prazer também Mas eu preciso ter base pra poder vencer Avaliando cada teoria Avaliando cada evolução E o melhor caminho pra evolução E o melhor caminho pra evolução Foi teoria, foi só teoria Sua cartilha é sua visão Avaliando cada um em contato O melhor caminho pra evolução E aí a gente vai fazer um punk rock aí Agora eu sou dewall ở ngo do brick E aí a gente vai fazer um punk rock aí No catálogoWAY Quem é o vôo às nuvens E aí a gente vai fazer um punk rock aí E aí a gente vai fazer um punk rock aí É a gente vai fazer um punk rock aí Avaliando cada um em contato mund gaat Se você quer a verdade, eu busquei na rua! É isso mesmo, não adianta ter todo o conhecimento do mundo Se você não tem ação, pode crer? Pode crer! E quem que fica abaixo? E quem que é o que é cima? E quem que fica abaixo? Toda luta da cidade é uma luta idiota Toda luta da cidade é uma luta idiota Toda luta da cidade é uma luta idiota E quem que fica abaixo? E quem se não faz é graça, como que você se sente? O caminho que é frato, vem e doa a profeite! E ponto final, né?